Vamos por favor abrir as nossas Bíblas em 1ª de Pedro, capítulo 2, ok? E eu vou começar com uma brincadeira, é isso ok? Posso começar com uma brincadeira? Ok, eu vou colocar uma pequena andota, se vocês não se importarem. Um avião estava a decolar para ir para Londres, quando uma senhora de cabelo loiro, na classe económica, ela saiu do seu lugar da classe económica e foi para a 1ª classe. E ela estava ali e ela viu um lugar vazio na 1ª classe e ela decidiu, eu vou para ali para a 1ª classe. Mas a hospedeira de bordo, ela reparou no que ela fez. E aquela hospedeira, muito gentilmente, e a senhora disse, olha, tu pagaste o bilhete para estar na classe económica, não podes estar aqui na 1ª classe, não te importas, muda-te para o teu lugar. E aquela senhora, ela disse, eu sou loira, eu sou bonita, eu vou para Londres e vou ficar aqui na 1ª classe. Ela tentou várias vezes, mas não obteve sucesso. E aquela hospedeira não conseguiu convencer aquela senhora a mudar de classe. E a hospedeira, ela falou com o piloto do avião e falou o que é que estava a passar. E ela explicou que aquela senhora estava na classe económica e então não queria sair da 1ª classe, não queria botar para o lugar dela. E o co-piloto disse ao hospedeira, olha, eu vou falar com ela. E então, ele foi lá e, novamente, ele explicou para aquela senhora que, sabe, ela não podia estar lá, ela precisava voltar à classe económica. E, novamente, ela respondeu, eu sou bonita, eu sou bonita, eu vou para Londres e eu vou estar aqui na 1ª classe. E ela continuou, eu sou loira, eu sou linda, eu vou para Londres e não vou sair daqui deste lugar. E o co-piloto, ele falou com o piloto do avião e ele disse que estava a passar-se e disse que talvez tenham que voltar a falar com a polícia e ela talvez tivesse que ser presa por não querer sair do lugar. E, de repente, o piloto perguntou, tu disseste que essa senhora era uma senhora loura, não é? Então, eu vou lidar com ela. O piloto foi lá para a 1ª classe e ele foi lá e começou a whisperar algo aos seus ouvidos. E o piloto do avião, ele chegou-se ao pé da senhora e começou a sussurrar qualquer coisa aos seus ouvidos. E, de repente, com os olhos bem abertos, ela disse para ele, e rapidamente ela levantou-se e foi para o lugar que lhe estava a referir. E o co-piloto, eles estavam tão amizados com o que eles viram e eles não podiam resistir a perguntar o piloto, o que você disse para ela, para ela, para ir de volta, é tão fácil, para a classe econômica. E tanto a hospedeira de bordo como o co-piloto ficaram maravilhados como é que o piloto tenha conseguido fazer... O piloto disse, easy, eu lhe disse que a 1ª classe não irá a Londres. E ele disse, olha, foi muito fácil, eu só lhe disse que as pessoas da 1ª classe não irão para Londres. You know, there is lots of jokes about blonde girls. But the truth of the matter is, not all blonde girls are stupid. Okay. How many of you already flown in 1ª classe, in a airplane? Quem é que aqui já viajou num avião em 1ª classe? You know, probably all of us already, you know, flew in economy class, for sure. Talvez a maior parte de nós viajámos, mas fui na classe econômica. And probably, if you are like me, when I get into a plane, like happened, you know, a few times, last week, last two weeks, every time I went into a plane, I saw, usually we pass through the 1ª classe first, I saw those seats, 1ª classe, I would like to sit here, because I know how pleasant it is to fly in 1ª classe. E se vocês são como eu, cada vez que eu entro num avião, como aconteceu bem recentemente, eu passava, como nós sempre passámos, pela 1ª classe, primeiro, e depois é que vamos para a classe econômica, e eu sempre tenho vontade de ficar ali na 1ª classe. E especialmente, eu gostava de ser como aquela senhora loira, e quando vejo os espaços tão apertados que há entre os lugares, eu gostava de mudar para a 1ª classe. E em alguns dos aviões onde nós viajámos, os lugares estão tão apertados, quase nem dá espaço para nós esticarmos as pernas. E quando nós pensamos em viajar em 1ª classe, no avião, nós pensamos sempre em termos mais espaço, mais lugar para nos esticarmos mais. Mas, na verdade, o que eles têm é muito mais do que apenas mais espaço para as pessoas se sentarem. Primeiro, há uma coisa que eles dão a cada passageiro, que é uma chave. Não, um kit. Ah, um kit, um conjunto de... Most of the big airline companies, they offer a personalized kit to everyone. A maior parte das companhias aéreas, com muitas finanças, eles dão um conjunto de coisas pessoais para cada passageiro. And that kit, usually it holds, you know, a toothbrush, eye mask. E eles, naquelas bolsinhas, eles costumam oferecer, por exemplo, uma escova de dentes, coisas pessoais para as pessoas usarem, para estarem mais confortáveis. Even socks, very warm socks, that you can use during the flight, and a number of different cosmetic products. E dão, oferecem meias, quentinhas, e outras coisas para as pessoas usarem, para estarem mais confortáveis. It's not just that. Mas não é só isto. The food, it's completely different from economy class, believe me. Gourmet food. Aquilo que as pessoas comem é comida requintada, diferente da comida da classe económica. With the entries, you know, from the very renowned, you know, chefs all over the world. It's unbelievable. It's like being in a hotel, five-star hotel. E eles recebem entradas especiais e pratos especiais, mais requintados, mais bem feitos, como se estivessem num hotel de cinco estrelas. And then, of course, there is the seating. E depois há os lugares, os assentos, as cadeiras. You know, many of the airlines in our days, they reclined, and they turn in a completely, you know, a full bed that you can sleep all night long. Even you can have your own pajamas, and change and have your own pajamas, and relax during the flight. You know, my last trip to Angola, I had the pleasure and the honor to pay economy and travel in first class. Eu, na minha última viagem a Angola, eu tive o prazer de pagar um bilhete económico, mas viajei em primeira classe. Porque tenho algumas ligações. And it was amazing. I never had a trip like that. I slept, usually I don't sleep, you know, on the airplanes, I slept from Luanda to Lisboa in a seat like that one. Reclined completely into a bed. E eu normalmente não consigo dormir num avião, mas nessa viagem que eu fiz de Luanda para Lisboa, eu dormi quase a viagem toda, porque estava sendo deitado numa cama como aquela que está ali. So, they have all of those treats in first class. E eles têm todos aqueles tratamentos especiais de primeira classe. And everybody else sits, you know, in rows of seats that give little room and they don't recline and no selection of food at all. Actually, in our days, they don't give food anymore. You need to pay for your own food. If you want to have food in the airplane, you need to pay for it. They just give you tea, coffee and water. That's it. E nos dias de hoje, eles estão a reduzir cada vez mais aquilo que eles fazem pelos clientes e já nem dão sequer comida nenhuma. Tu queres comida, tens que pagar. Apenas dão bebidas e mais nada. So, basically, all the passengers, they are in the same plane, inside the same plane, but with different classes, different treatment. Então, o que nós aqui observamos é que os passageiros, eles estão todos dentro do mesmo avião, mas o tratamento que eles recebem é bem diferente uns dos outros. Do you know that the Bible tells us that you and me, we are in a journey, we are travelers in this world. Vocês sabem que a Bíblia, ela nos diz para vós e para mim que nós somos viajantes aqui neste mundo. And if you opened in 1 Peter 2, in verse 11, you can see that the Bible tells us that we are just passing through. E se vocês abrirem no livro que eu vos disse, 1 Pedro 2, e verso 9, diz que nós estamos apenas a passar por este mundo. Peter is saying that we are aliens and strangers in this world, in the world. O apóstolo Pedro diz que nós somos estrangeiros aqui neste mundo onde nós habitamos. We are just passing by. Nós estamos aqui, mas estamos apenas de passagem. We are travelers. Nós somos viajantes. Because of the recent experience that I got during the last two weeks, I got a new version for this verse. Eu encontrei uma versão nova para este verso. I'm just cruising through life. Eu estou num cruzeiro pela vida. Viagem na vida. I'm just cruising through life. Estou a passear na vida. That's the same meaning of what Pastor Peter is saying that we are aliens and strangers in the world. É o mesmo significado do apóstolo Pedro quando ele falou que nós somos estrangeiros, estamos só a passar pelo mundo. We are travelers riding on the same plane or in the same vessel. Nós somos viajantes que estamos no mesmo vago, no mesmo lugar. Estamos também como todas as outras pessoas estão. mas o apóstolo Pedro está-nos a dizer que nós viajamos em primeira classe. Nós temos vantagens and blessings that the rest of the world does not have. So, what are the advantages that we as Christians have in this world, in this journey? Então, que vantagens são essas que nós temos como cristãos nesta passagem pela vida? First of all and the most important of all we belong to God. A primeira das vantagens é que nós somos pertença de Deus. No one else does belong to God. Não há quem pertence a Deus a não ser aqueles que são fãs de Deus. Because we belong to God that's why we get into first class. E a razão porque nós pertencemos a Ele é por isso que nós estamos em primeira classe. Do you know where we sit? Vocês sabem onde é que nós nos sentamos? We get to sit up in front with God. Nós podemos sentar-nos e estamos sentados em Deus. Verse 9 it says and 10 that we are a people belonging to God once we were not a people but now you are the people of God. Once you had not received mercy but now you have received mercy. Vocês porém são um povo exclusivo de Deus. Antes vocês nem sequer eram um povo mas agora são um povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia mas agora receberam. When Peter is mentioning these words he's referring to a prophecy out in Oseia chapter 1 where God prophesized that there would be a day when those who were not his people would be called the sons of God. who is these people as the church the children of God. Ephesians Paul says in Ephesians chapter 2 and verse 12 you don't need to open just listen please Paul and Paul says that before we became Christians we were separated from Christ excluded from citizenship in Israel and foreigners to have to the covenants of the promise without hope and without God in the world. that's all things used to be but now that we are Christians we have gained all of those things we have God in our lives you see once we became Christians we didn't just became you know become worshippers of God we became the most important thing in earth is we became children of God although we didn't deserve to be children of God but let's say that God he bumped us up to the first class 1 Peter chapter 2 and verse 9 God is saying that we are called out of darkness into his wonderful light God he bumped us up for the first class and Paul says it in a different way in Ephesians when he says God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus we have been seated with God in first class in this traveling but now what does exactly mean well Peter tells us that tells us this means that we are not in first class to be pampered I don't know I don't know what's the word in Portuguese is the best word to pampered we are not in first class not just to be mimados but we are in first class and listen well to be used we are not children of God just to be pampered by God we are in first class and riding through life with Christ to be used by God 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 has saved us to be useful and valuable to him read with me what Peter says in verse 5 you also like living stones are being built into a spiritual house to be a holy priest would offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ what Peter is saying that is you and I we are living stones we are not dead weight we are not huge rocks that needs to be taken out of the way in order for God to do something the Bible tells us that we are living stones we have been called to be living stones which God builds into his spiritual house God didn't call us to be a pile of useless bricks tell me what good will do having a pile of bricks piled up in your backyard if you are not going to give any use to them for example digam qual é o valor que há um monte de pedras de tijolos que vocês tenham lá no vosso quintal que não têm o que fazer com eles qual é o benefício daquilo mas se aqueles tijolos eles tiverem utilidade se eles forem colocados de forma a construir alguma coisa algum edifício então eles vão ter um propósito uma razão para eles estarem ali a mesma coisa somos nós nós somos pedras vivas que Deus quer usar para cumprir um propósito é isto que Pedro está a dizer vocês também são utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo Pedro está-nos aqui a dizer que nós somos sacerdócios e este conceito de sermos sacerdócio está a ser repetido outra vez no versículo 9 ele está a dizer vocês porém são geração eleita sacerdócio real nação santa um povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquilo que ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz então se você é um cristiano um cristiano you are a priest that's what the bible tells us se tu és um cristão como diz a bíblia um cristão que nasceu de novo tu és um sacerdote é isto que diz a bíblia just to give you an idea of what that means consider the old testament priests vou dar-nos uma pequena ideia do que significa esta palavra sacerdote you know that in the old testament only the only the priests and the high priest they were allowed to go into God's presence in the tabernacle and in the tabernacle there was a special table called the table of the show bread e no tabernacle havia lá uma mesa especial que era a mesa dos pães asmos and in that table were twelve loaves of unleavened bread and only the priests they could touch and eat out of that bread now in the new testament now in the new testament we christians that are priests we are allowed we are allowed to eat the bread and drink of the cup of God when we are in his presence when we celebrate when we celebrate we don't need a preacher or a elder or a deacon or someone else who calls themselves a priest to do that for you you can do it for yourself because you are the priest that has been empowered and entitled by God to eat in his presence again in the old testament if someone was not an Israelite wanted to become part of God's special covenant only the priests could do what was necessary to bring someone into the special relationship with God and they used to have lots of things that they need to go through in a process to be cleansed and to be part of the covenant and only the priest could lead that process to bring someone out of the Israelites into the covenant with God now listen to me now in the new covenant you that are a Christian you are a priest and you are the one that could be used by God to convert people and bring people into God's presence and even more than that every one of us that are priests under the new covenant we can baptize them in the water we don't need a preacher a bishop a reverend to do that we as priests in the new covenant we should speak the word of God bring people into God and lead them into God's presence but Peter talks about something else that you can do as a priest as part of this holy priesthood you can offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ nós podemos oferecer a Deus sacrifícios através de Jesus Cristo o que é que isto significa? listen to what Paul says in Romans 12 diz lá em Romanos capítulo 12 diz lá portanto irmãos roguem-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo santo agradável a Deus que este é o vosso culto racional este é o vosso culto racional so in other words your priesthood it's not a part-time thing por outras palavras este sacerdócio que nos foi dado por Deus não é algo que nós fazemos em part-time you don't put on your you know priestly robes ok on Sunday to come to church não é que tu vais vestir as tuas roupas sacerdotais ao domingo quando chegas à igreja and then you take them off when you go home or to work e depois chegas a casa e despes essas roupagens quando vais para casa ou vais para o trabalho brothers and sisters we are priests of God you know whatever whatever we are a verdade é que nós somos sacerdotes de Deus onde quer que nós estejamos em todo o tempo no matter where you are you and me we are priests of God não importa onde tu estejas tu és e eu sou um sacerdote de Deus so our body should be a living sacrifice o nosso corpo deve ser um sacrifício vivo uma ferramenta que Deus pode usar eu vou dar-vos uma pequena ilustração para vocês entenderem um pouquinho melhor é tipo quando um casal casal e começam a sua nova família tell me does the man stops being a husband when he leaves his house to go to work digam-me o homem deixa de ser marido quando ele deixa a sua esposa em casa e vai trabalhar does the woman stops being a wife when she goes out do grocery shopping será que a esposa para de ser esposa daquele marido quando ela vai fazer por exemplo compras ou vai ao mercado do their children stop being children when they go to school será que os filhos do casal param de ser filhos daquele casal quando eles vão para a escola of course not so in the same way então da mesma forma whether you go to work or to school or to the market or wherever you go you are a God's priest então da mesma forma tu e eu quando vamos para o trabalho quando vamos às compras quando vamos de férias nós continuamos a ser filhos we are God's representatives in this world nós somos aqueles que representamos Jesus Cristo neste mundo you and I we are priests of God all the time nós somos vocês e eu somos sacerdotes do Deus em todo o tempo so we are God's representatives to speak and do things that reflect God in our life God in our life nós somos sacerdotes de Deus somos representantes de Jesus para falarmos fazermos coisas e comportarmos de forma que representamos quem Deus é that's what Hebrews tells us in Hebrews 13 é isto que Hebrews nos diz lá em Hebrews capítulo 13 through Jesus therefore let us continually offer to God a sacrifice of praise the fruit of lips that confess His name and do not forget to do good and to share with others for with such sacrifices God is pleased diz lá em Hebrews capítulo 13 verso 15 13-15 por meio de Jesus portanto ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto dos lábios que confessam o seu nome não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm pois de tais sacrifícios Deus se agrada então como sacerdotes de Deus Deus está-nos a chamar a todos a vocês e a mim também para falarmos e atuarmos como se fôssemos sendo representantes dele falarmos àqueles que ainda não pertencem ao povo de Deus Deus está-nos a chamar para sermos usados como pedras vivas to speak to speak family members to speak to our friends in family gatherings at school at work at grocery store ele quer que nós falemos quando estamos nas compras se houver oportunidade na escola nas reuniões familiares everywhere we go wherever we are we are priests and in our days we need to be creative and find creative ways to talk about God to people or probably going a little bit step forward and not just speaking but even do something for them and of course pray for them if someone that you know they are struggling with something in their lives we should ask them if you could pray for them right there and then just pray because you are a priest you are at service and that action alone says that they matter to you and that you care about what's going on in their lives I can't remember where I read but I read something that is very powerful it says live and speak in such a way that those who know you but don't know God will come to know God because they know you this is very interesting very profound so it means we need to be careful the way we live the way we are going through that journey in life so God he didn't save us God he didn't put us in first class so he could pumper us but God he put us in first class so he could go back to the economy class and serve that people over there and show them that you care for them and you are interested for them and one more thing you and I we don't belong to first class if we don't realize that we don't belong there we can end up being like that blonde she didn't belong in the first class either but that didn't stop her she was convinced that she belonged in first class because she was blonde and she was beautiful of course that the main point of this joke was regarding her ignorance about reality but you see people that think that and they believe that they belong to first class they believe that they deserve to be honored by God because they are pretty good people they believe they belong there because they believe they belong there because of who they are related to or who they or because people that they know or because of their morality or because they have a bad moral than everyone else those are the modern day Pharisees and we all know what Jesus' attitude was toward them these folks they approach God with a sense of entitlement God you see who I am I belong there but Peter was very clear and he said that you and I we don't belong there but Peter was very clear and he said we don't belong there but in verse 10 he says once you were not a people but now you are the people of God once you had not received mercy but now you have received mercy you know what the reality is we deserve to be on the back of the plane because our sins they had disqualified us for God's blessings but suddenly something changed what changed we met Jesus and Jesus he made the difference and as you come to him the living stone like Peter says in verse 4 and 6 rejected by man but chosen by God and precious to him the one who trusts in him will never be put to shame so Jesus is the only reason why you get to sit up in front with God Jesus is the only reason why we have been bumped up to first class Jesus saved us to change who we are once we were not a people we have had mercy but that all changed completely because we came to Jesus to trust him and receive this forgiveness and because he did all of that for us so now he expects from us to be servants servants to the rest of the passengers they are still riding on second class or economy class he wants to be living stones to be put at use to help to change the passengers in economy class the same way he changed us and that's why we are now riding in first class e a razão é por causa dele que nós agora viajamos em classe em primeira classe